Pera aí, gente, que eu tenho que ficar mais recatado. O YouTube não desmonetizar meu vídeo. É, não é possível que ele vá desmonetizar isso aqui. Se eu peitar, ele desmonetiza. Mas tudo bem. E aí, tudo bom contigo? Como é que tá tudo bem, graças ao Deus Todo-Poderoso? É, que estamos aqui no nosso quarto muto aqui, né? Em São Paulo, SP, São Paulo, que é a fala inglês, né? São Paulo, né? Aqui no centro, né? Aqui é sul, sudeste. Aqui, né? Em São Paulo. Cenário novo, esse não é o cenário, o cenário. Mas vai ser quando eu tiver preguiça de ir pro estúdio. Eu gravo aqui mesmo, que aqui é mais perto, né? Do lado da sala. Aí vem da sala já pra cá, já gravo aqui, já fica tudo. E minha amiga, inclusive, que ela tá aqui também. Ela tem mania de ficar comprando água. Não vou nem fazer propaganda comprando água, porque ela tem… Ela falou que o povo fala pra ela que não pode beber água da torneira, não. Eu sou acostumada a beber da torneira, mas ela compra água. Pra evitar H-Pelore, né? Nossa, mas essa água é meu… A água comprada é tão ruim. Eu gosto é do… Eu gosto é do barrinho, sabe? Que vem dos canos da rua, sabe? Eu gosto do gosto de rua, o gosto do caninho. Do caninho que não é limpo desde quando fizeram o tratamento de esgoto. Eu gosto é desse gostinho da aguinha de torneira. Que chega transparente, mas aquele transparente com gosto de marrom. Eu gosto é disso, entendeu? Nem sei por que eu peguei essa água, que eu não gosto dessa água. Enfim, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha pra amiga e pra amiga. Porque o que que acontece? Rihanna, gata! Rihanna retornou! Rihanna retornou as músicas! Não retornou tanto assim não, tá? Não retornou tanto assim não, mas retornou. E o importante é que ela cantou, fez um show lá, né, de 15 segundos. Lá no Super Bowl! É, gata! Foi ontem, eu vi ao vivo, né? Ao vivo aqui de casa, porque eu não tenho dinheiro pra ir lá pro Super Bowl. Mas eu vi ao vivo aqui de casa, teve funk, várias coisas, inclusive... Vamos desvendar esse negócio? Palmas, porque a Rihanna voltou! Não tanto assim não. Pera, gata, peraí, vamos esperar, peraí. É aqui no canal da NFL, né? Já tem 14 milhões de visualizações e foi postado a 14 horas. Então tá sendo um milhão de visualizações por hora. Isso é muita coisa, gente. Uau! Tá em primeiro luz em alta do YouTube. Então assim, a Rihanna chegou, mostrou e foi babado. Porque a Rihanna também tava vendendo Jekyll e Gata há oito anos, por aí. Ela não lançava uma música, não lançava um negócio. Lançou uma música agora pro filme lá do… Pra um filme aí, que eu não lembro qual filme, recente. Música podre, ridícula, feia, ruim. Mas agora, como ela veio pra cantar farofa, aí tá babado. Aí o povo tá, tá que tá. Já começa com um monte de espuminha, assim, sabe? Um monte de espuminha aqui feito no Paint, eu gosto. É a silhueta da Rihanna com um monte de espuminha, assim, do Paint, né? Isso aqui é fácil de fazer. Você pega uma tela preta, né? Uma tela branca mesmo, você pinta de preto a tela, né? A mão mesmo. A mão é muito mais fácil de fazer do que no computador. Pinta de preto a tela. Aí você desenha, assim, num papel, a silhueta do rosto da Rihanna. Bota na tela preta. Aí você vem com uma escovinha de dente velha, bota na tinta branca e vem espirrando, assim, ao redorzinho. É isso aqui. Em 15 minutos, você faz. Aí já corta pra cara dela, já com a lace, né? Isso aqui é lace, não é o cabelo dela, não. Aí você bota aqui, pra cara dela, e ela já tá, assim, já nervosa. Ela tem essas olhadas safadas, né? Ela tem essas olhadinhas de mulher de traficante, ela tem. E aí, gata, ela já começa o yeyaw. Ela mal canta, ela já bota a mão na barriga. Ela já bota assim na barriga, ela é mais sucinta, né? Vocês lembram quando a Beyoncé anunciou a gravidez, né? A Rihanna aqui, ela só passa a mão aqui quem pegar, pegou a informação. Quem não pegar, pegou. Não pega mais. Quem só pega é o WhatsApp Rock, né? Que é o marido dela. Ela é mercenária. Ela é mercenária. Gente, aqui tem muito ônibus que passa aqui na avenida, tá? Perdão. Ela já é mercenária, ela já começou, ela já começou o show. Tá no alto, ousando nas alturas. Na igreja, né? Porque ela que tava na igreja também, eu acho, né? E aí, já vem cobrando o dinheiro dela já. Ela já vem cobrando o dinheiro. Mal começou o show. Aí ela já pediu pra eles subirem o palco, pra ela poder subir e poder olhar na plateia. Quem que tá devendo o dinheiro dela? Ela já começa a gritar. Devolve meu dinheiro, bitch. But I have my money. Eu também, eu acho que essa música aqui foi minha direta pro próprio Super Ball. Porque fiquei sabendo que ela não recebeu cachê pra fazer essa performance. Bona. Olha, aqui a gente já começou a estranhar, porque ela tava um pouco enchidinha, né? A barriga inchadinha. E ela tava com uma roupa muito bufante, assim, que cobre muita coisa. Cobre as curvas, cobre tudo. E a Rihanna, ela é conhecida também por ter curvas bonitas, né? Por ser uma mulher curvada, bonita. E também por mostrar essas curvas. Aqui ela tá totalmente descurvada. Ela tem uma curva, assim, a curva frontal, né? Aqui, que é a barrigona. Mas tá linda, tá bonita. O look não tá feio. É só estranho, porque ela não mostrou muito o corpo. Porque a gente gosta da safadeza, né? Aqui eu já gostei, que tem dançarinos em cima, tem dançarinos embaixo. Tem dançarinos no meio, tem dançarinos em todo lugar. A gente já também desconfiou? Vocês vão ver, peraí. Passa a mão no peito. Tira o cabelo que caiu. Porque ela cai muito o cabelo dela, né? Eu tenho certeza. Ela tira os cabelos assim. Porque eu vivo tirando o cabelo também do ombro. Eu gosto da Rihanna, que ela dança preguiçosa. Ainda mais que ela tá grávida. Foi confirmado que ela tá grávida mesmo. Ela tá mais preguiçosa ainda. Então, ela dança com uma marra. Sabe aquela marra de mulher de malandro? Que eu não preciso me preocupar, que eu já sou rica. Então, ela só mexe a cabeça, mexe a mão. E mexe a ponta dos pés. É só isso que ela mexe. Eu gosto. Pior que eu gosto. Eu também gosto da Beyoncé, que mexe tudo. Mexe mão, mexe quadril, mexe pulmão. Até ela dança com o pulmão. Mas a Rihanna também, eu gosto dessa estética dela. Que só dança com a cabeça e com o pé. Eu gosto… A voz dela tá muito babadeira. A gente até pensou, né, que ela ia esquecer a letra. A gente até pensou também que ela, sei lá… Não ia saber cantar mais, né, como que canta. Assim, eu julguei no começo, né, que ela tava preguiçosa. Que ela não dançou porra nenhuma. Eu julguei. Julguei mesmo. Eu não sei do que você tá falando. Mas assim, depois que eu soube que ela tava grávida. Aí ela fez o melhor dela, né. Aí sim, eu falei, nossa, dançou pra caralho. Pelo menos dançou com a mão e com o pé. Cabeça, cabeça, cabeça. Cabeça. E pior que dançando, assim, no minimalismo, ela ainda dança bem a cachorra, né. Ela ainda dança bem. E aqui ela já tava cansada. Aqui ela já tava cansada, ela já tava… Aguenta aí, aguenta aí. E eu, indo bem ali no mercado. Eu fico igual ela aqui, ó, dançando. Aqui os brasileiros ficam nervosos. Gente, que delícia. Aqui os brasileiros ficam nervosississíssima. Porque ela começou a tocar um funk, gata. Um funk Brasil. E o remix é de um brasileiro. É. Ó, que eu também sei. Olha que eu também sei. Aqui ela já começa a fazer propaganda de novo, né. Então, a vida de vendedora não sai dela. E é uma collab com a Anitta, vocês sabiam? A mão na xereca. Cheirou. Hum, pulse da Anitta! É, gente, pulse da Anitta! Passei o pulse. Hum, chiclete. É, obrigada, Anitta. Por causa da Rina, eu vou comprar seu pulse. Olha lá, só mãozinha e rosto. É esse olhar aqui, é o olhar quando você tá na fila do mercado, né. E a pessoa da sua frente esqueceu um produto. E ela já tava demorando a passar esse produto. Então, o que que ela faz? Ela olha pra você que tá atrás dela. E fala assim, espera, é só pegar um produto ali que eu esqueci. Você olha pra ela com essa cara. Você já tá atrasada pra ir pro seu trabalho. Dancinha com a mão, com a cabeça, com o ombrinho. Espanta a mosca. Sai, sai, sai. Passa o gel, passa o gel. Pra baixar o frizz, dá lace. Não, não pode passar gel mais. Fixar adobo, é, pomada não pode mais. Que tava cegando os povos aqui em São Paulo esses dias. Eu tava acompanhando o jornal. Que o povo saia com pasta de cabelo. E tava, não pode mais não. Que tava cegando as pessoas. Empurrando a bicha. Empurra a bicha da fila, da boate. Outra pausa pra Chiquiti. Aqui é igual propaganda do SBT. Do nada, meu Chiquiti. Ela aqui já passou um pozinho, né, porque tem que passar um pó. Você arrumou pó onde? Pó de maquiagem? Isso aqui eu acho que é um blush da Boca Rosa. É, collab com a Boca Rosa também. Ela tá brasileira, ela tá brasileira, a Boca Rosa. Por que a Boca Rosa você soa, você chora, e não sai. Pode, gata. A gente tá esperando música. A gente não quer família, filho. Se pá, ela deixa pra ela lançar um álbum, ela deixa pro filho dela lançar um álbum. Mas tô muito feliz, porque foi babadeira essa apresentação. Vocês gostaram? Se você gostou, se inscreva no canal. Se você não gostou, compartilhe com a sua amiga Rianator. Né, olha que lacre. E muito obrigado, gente, por assistir até aqui. Se inscreva no canal e se inscreva no meu apoio. Isso também, porque eu tenho que pagar essa casa. Tá dando muito bom. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Vem ver. Grávida. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Apoia-se é uma maneira que você tem de me ajudar mensalmente com 5 reais ou qualquer outra quantia. Olha que bacana. E não tem compromisso. Na hora que você quiser, você pode cancelar. Se você ajuda com mais de 5 reais, tem um grupo específico pra você no meu WhatsApp. Na qual você pode escolher temas pra vídeos todo mês. Olha que bacana. Então, entra lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.